O negócio é apaixonado, isso é forró muidão, puxa a ver que tá, já sou ouvintes, vem falar de amor com nós, assim, ó, forró muidão, o zung da galera. Trouxe pra mim fidelidade por toda a vida, acreditei em seu amor, entreguei de copiar em suas mãos, entrei de cara nessa relação. Não dá mais pra viver assim, não dá mais pra viver assim, longe de você e você de mim. Você pisou no meu orgulho, me traiu, me feriu. Não dá mais pra viver assim, não dá mais pra viver assim, não dá mais pra viver assim, longe de você e você de mim. Juro pra mim fidelidade por toda a vida, acreditei em seu amor. Me entreguei de copiar em suas mãos, entrei de cara nessa relação. Não dá mais pra viver assim, não dá mais pra viver assim, longe de você e você de mim. Você pisou no meu orgulho, me traiu, me feriu. Não dá mais pra viver assim, não dá mais pra viver assim, longe de você e você de mim. Música 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 Até se cansar Ela me ligou chorando E pedindo pra voltar Diz que tá muito sozinha E se não vai ficar Ontem ela foi embora E hoje ela quer voltar Pensa que isso é seu enredo Brinca até se cansar Mas ela vai me implorar Ela vai me implorar Vai chorar Vai chorar Mas ela vai me implorar Ela vai me implorar Vai pagar Vai pagar Mas ela vai me implorar Vai me implorar Vai chorar Vai chorar Mas ela vai me implorar Vai me implorar Vai pagar Tudo que me fez Forró, muridão, o sangue da galera Essa aqui é pra quem curte pescaria Eita nóis Alô Paulinho, nós vamos lá no sítio Vem dar uma pescada lá Deixa com nóis, olha então, ó Bora menino Vem assim ó Essa pescaria das boas Ô mulher, deixa que o ciúme bobo Eu vou pescar de novo, eu vou pescar de novo Ô mulher, deixa que o ciúme bobo Eu vou pescar de novo, eu vou pescar de novo Vou levar na cara pra ela levar a vara Tô levando a Carol pra ela levar o anzol Tô levando a Ana Clara pra ela levar a vara Tô levando a Carol pra ela levar o anzol Ô mulher, deixa que o ciúme bobo Vou pescar de novo, vou pescar de novo Ô mulher, deixa que o ciúme bobo Eu vou pescar de novo, eu vou pescar de novo Tô levando a Renata pra ela levar a minha barraca Tô levando a cerveja, tô levando a cerveja 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 Tô levando a cerveja, tô levando o churrasco Tô levando a cerveja, tô levando o churrasco Tô levando o churrasco, se acaso perder o mato Tô levando o churrasco, se acaso perder o mato Tô levando o churrasco, se acaso perder o mato Eu vou pescar de novo Tô levando a Renata pra armar minha barraca Tô levando a Baíra pra lavar minha traíra Tô levando a Renata pra armar minha barraca Tô levando a Baíra pra lavar minha traíra Ô mulher, deixa de ser um e bobo Eu vou pescar de novo, vou pescar de novo Ô mulher, deixa de ser um e bobo Eu vou pescar de novo, eu vou pescar de novo Alô, passada de Ferro Dias Alô, minha prima vara, alô, vara Tá dançando aí, o forró tá legal, tá? Vai dançar querendo a luz do amor Fala sua pança, viu? Ei, tá forrozinho, velho, amor Vou pôr a isca de perereta, tá bom? Ô mulher, deixa que se eu me bobo Eu vou pescar de novo, eu vou pescar de novo Ô mulher, deixa que se eu me bobo Eu vou pescar de novo, eu vou pescar de novo Tô levando a vara clara pra ela levar a vara Tô levando a carol pra ela levar o anzol Tô levando a Ana Clara pra ela levar a vara Tô levando a carol pra ela levar o anzol Ô mulher, deixa que se eu me bobo Eu vou pescar de novo, eu vou pescar de novo Ô mulher, deixa que se eu me bobo Eu vou pescar de novo, eu vou pescar de novo Tô levando a cerveja, tô levando o churrasco Acaso perder no mato para não morrer de fome Tô levando a cerveja, tô levando o churrasco Acaso perder no mato para não morrer de fome Ô mulher, deixa que se eu me bobo Eu vou pescar de novo, eu vou pescar de novo Ô mulher, deixa de ciúme bobo Eu vou pescar de novo, eu vou pescar de novo Tô levando a Renata pra armar minha barraca Tô levando a Bahíra pra lavar minha traíra Tô levando a Renata pra armar minha barraca Tô levando a Bahíra pra lavar minha traíra Ô mulher, deixa de ciúme bobo Eu vou pescar de novo, eu vou pescar de novo Ô mulher, deixa de ciúme bobo Eu vou pescar de novo Deixa de ciúme bobo, eu vou pescar de novo, eu vou pescar de novo Mulher, deixa de ciúme bobo, eu vou pescar de novo, eu vou pescar de novo Vamos se me engano que o negócio hoje não para não, viu? Meu parceiro, dia que o estúdio Guimarães tá gravando tudo ao vivo pra ver como é que fica, viu? Alô, Carlinhos Souza, galera do Balança Panza, aquele abraço, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho E puxa, meu sulfoneiro, bora dançar, forra e tomar o meu rio Alô, meu amigo Paulinho, é de cana mais famosa que eu conheço Tá aí dançando, galera, bora dançar Hoje eu falo em sulfoneiro, e hoje o negócio vai ter umas horas, viu? Oh, bom então, eu sou o rique da galera Bote a pinga pra mim, e hoje eu vou beber Quero comer água até o amanhecer Bote a pinga pra mim, e hoje eu vou beber Quero comer água até o amanhecer Bote a pinga pra mim, e hoje eu vou beber Eu quero comer água até o amanhecer Bote a pinga pra mim, e hoje eu vou beber Eu quero é comer água até amanhecer A mulher largou de mim, que não tá nem aí Por causa disso eu vou beber até cair A mulher largou de mim, que não tá nem aí Por causa disso eu vou beber até cair Vou te apingar pra mim, que hoje eu vou beber Eu quero é comer água até amanhecer Vou te apingar pra mim, que hoje eu vou beber Eu quero é comer água até amanhecer Vou te apingar pra mim, que hoje eu vou beber Eu quero é comer água até amanhecer Vou te pegar pra mim, e hoje eu vou beber, que eu quero é comer água até o amanhecer Quem eu quero não me quer, quem me quer mandeu embora, por causa disso eu vou beber cachaça agora Quem eu quero não me quer, quem me quer mandeu embora, por causa disso eu vou beber cachaça agora Vou te pegar pra mim, que eu hoje vou beber, que eu quero é comer água até amanhecer Vou te pegar pra mim, que eu hoje vou beber, que eu quero é comer água até amanhecer Bote a pinga pra mim, e hoje eu vou beber Eu quero comer água até o amanhecer Bote a pinga pra mim, e hoje eu vou beber Eu quero comer água até o amanhecer E falando de pinga é com nós mesmo, hein Cristiano? Alô da bala! Traz o Lidia e a Gabana aí E bora bebê! E esse é o pão dos teclados Para cima! Bote a pinga pra mim, e hoje eu vou beber Eu quero comer água até o amanhecer Bote a pinga pra mim, e hoje eu vou beber Eu quero comer água até o amanhecer Bote a pinga pra mim, e hoje eu vou beber Eu quero comer água até o amanhecer Bote a pinga pra mim, e hoje eu vou beber Eu quero comer água até o amanhecer A mulher largou de mim, diz que não tá nem aí Por causa disso vou beber até cair A mulher largou de mim, disse que não tá nem aí Por causa disso eu vou beber até cair Bote a pinga pra mim, que hoje eu vou beber Eu quero é comer água até amanhecer Bote a pinga pra mim, que hoje eu vou beber Eu quero é comer água até amanhecer Bote a pinga pra mim, que hoje eu vou beber Eu quero é comer água até amanhecer Bote a pinga pra mim, que hoje eu vou beber Eu quero é comer água até amanhecer Quem eu quero não me quer, quem me quer mandei embora Por causa disso vou beber cachaça agora Quem eu quero não me quer, quem me quer manda eu embora Por causa disso eu vou beber cachaça agora Pode apigar pra mim, eu hoje vou beber Eu quero é comer água até amanhecer Pode apigar pra mim, eu hoje vou beber Eu quero é comer água até amanhecer Pode apigar pra mim, eu hoje vou beber Eu quero é comer água até amanhecer Pode apigar pra mim, eu hoje vou beber Eu quero é comer água até amanhecer Eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber Sai escondido, pra não ter que levar essa mulher comigo Eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber Sai escondido, pra não ter que levar essa mulher comigo Ei Cleo, viu os teclados? É um negócio de pensão Agora é bebê escondido Sei não Então, o sonho da galera Essa mulher não deixa eu beber Não deixa eu sair, não deixa eu curtir Essa mulher não deixa eu beber Não deixa eu sair, não deixa eu curtir Eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber Sai escondido, pra não ter que levar essa mulher comigo Vou beber, eu vou beber, eu vou beber Sai escondido, pra não ter que levar essa mulher comigo Essa mulher vai me enlouquecer Só pensa em casar, só pensa em beber Essa mulher vai me enlouquecer Só pensa em casar, só pensa em beber Vou dar pra ela um bebezinho no litro Um bebezinho no copo, um bebezinho no bar Vou dar pra ela um bebezinho no litro Um bebezinho no copo, um bebezinho no bar Eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber Sai escondido pra não ter que levar essa mulher comigo Eu vou beber, eu vou beber Bebe, sai escondido pra não ter que levar essa mulher comigo Eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber, sai escondido Pra não ter que levar essa mulher comigo Eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber, sai escondido Pra não ter que levar essa mulher comigo Essa mulher não deixa eu beber, deixa eu sair, não deixa eu curtir Essa mulher não deixa eu beber, não deixa eu sair, não deixa eu curtir Eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber, sai escondido Pra não ter que levar essa mulher comigo Eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber, sai escondido Pra não ter que levar essa mulher comigo Essa mulher vai me enlouquecer Só pensa em casar, só pensa em beber Essa mulher vai me enlouquecer Só pensa em casar, só pensa em beber Vou dar pra ela um bebezinho no litro Um bebezinho no copo, um bebezinho no bar Vou dar pra ela um bebezinho no litro Um bebezinho no copo, um bebezinho no bar Vou dar pra ela um bebezinho no litro Um bebezinho no copo, um bebezinho no bar Vou dar pra ela um bebezinho no litro Um bebezinho no copo, um bebezinho no bar Eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber Pensa escondido pra não ter que levar essa mulher comigo Pensa escondido pra não ter que levar essa mulher comigo Pensa escondido pra não ter que levar essa mulher comigo Pensa escondido pra não ter que levar essa mulher comigo Pensa escondido pra não ter que levar essa mulher comigo Pensa escondido pra não ter que levar essa mulher comigo Hoje eu tô ferrado Alô mãe, contrato advogado Hoje eu tô ferrado, hoje eu tô lascado Alô mãe, contrato advogado Alô mãe, contrato advogado Hoje eu tô ferrado, hoje eu tô lascado Alô pai, contrato advogado Alô mãe, 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 contrato advogado Ela me deixou, eu não tomei aí, 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 ela me deixou, eu não tomei aí Lidra é meu amigo, o teco é na paixão Ela me deixou pra morrer na solidão Lidra é meu amigo, o teco é minha paixão Ela me deixou pra morrer na solidão Alô amor, não te peço pra voltar Não tô nem aí, o garrafão eu vou secar Alô amor, não te peço pra voltar Não tô nem aí, o garrafão eu vou secar Ela me deixou, não tô nem aí Ela me deixou pra beber até cair Ela me deixou, não tô nem aí Ela me deixou pra beber até cair Mas ela me deixou, não tô nem aí Ela me deixou pra beber até cair Ela me deixou pra beber até cair Mandar um abraço pra galera da New Laser Produções Sozinho Poxa, meu tecladista Gostaria de agradecer a todos vocês Estevam aqui com nós, agradecendo ao parceiro Diego Guimarães Tá aí hoje bebendo e curtindo com nós, gravando tudo ao vivo Obrigado gente! Um abraço do forró Ruidão! Contato para shows 38-999-10-94-17 E 991-88-39-93 Ô fuleiragem, ô fuleiragem Elvinha tá dançando, já virou sacanagem Ô fuleiragem, ô fuleiragem Elvinha tá dançando Ô fuleiragem, ô fuleiragem Novinha tá dançando, já virou sacanagem Ô fuleiragem, ô fuleiragem Novinha tá dançando, já virou sacanagem Solta o pancadão, quero ver mundo no chão Novinha tá dançando em cima do paredão Solta o pancadão, quero ver mundo no chão Novinha tá dançando em cima do paredão Ô fuleiragem, ô fuleiragem Novinha tá dançando, já virou sacanagem Ela vai descendo, vai descendo devagar Ela vai subindo, vai subindo sem parar Ela vai descendo, vai descendo devagar Ela vai subindo, vai subindo sem parar Ô fuleirasas, oh fuleirasas Novinha tá dançando já virou sacanagem E essa é pra tocar no bar do Rogério Alô Rogério, tequilas pra me ouvir Traça um aí pra nós Alô Rogério, é de Rogério Ô fuleiragem, ô fuleiragem Não vinha tá dançando, já virou sacanagem Ô fuleiragem, ô fuleiragem Não vinha tá dançando, já virou sacanagem Ô fuleiragem, ô fuleiragem Vinha tá dançando, já virou sacanagem Ô fuleiragem, ô fuleiragem Não vinha tá dançando, já virou sacanagem Solta o pancadão, quero ver o bumbum do chão Não vinha tá dançando, em cima do paredão Solta o pancadão, quero ver o bumbum do chão Não vinha tá descendo, exibindo fofazão Ô fuleiragem, ô fuleiragem Não vinha tá dançando, já virou sacanagem Ô fuleiragem, ô fuleiragem Não vinha tá dançando, já virou sacanagem Ô fuleiragem, ô fuleiragem Na vinheta do sono já virou sacanagem Oh fuleiras, oh fuleiras Na vinheta do sono já virou sacanagem Ela vai descendo, vai descendo devagar Ela vai subindo, vai subindo sem parar Ela vai descendo, vai descendo devagar Ela vai subindo, vai subindo sem parar Oh fuleiras, oh fuleiras Na vinheta do sono já virou sacanagem Oh fuleiras, oh fuleiras Na vinheta do sono já virou sacanagem Ô fuleiragem, ô fuleiragem, novinha tá dançando, já virou sacanagem Ô fuleiragem, ô fuleiragem, novinha tá dançando, já virou sacanagem E eu só, só olhando, e eu só, só olhando, e eu só, só olhando, e ela tá dançando Bora dançar! Esse é forró moidão! Alô, Jussi, o boca de forró! Segura aí, MD! Ela chegou, sozinha no forró, tanta gente pra dançar, ela ficou dançando só Ela chegou, sozinha no forró, tanta gente pra dançar, ela ficou dançando só Tô dançando só, e eu só, só olhando, e eu só, só olhando, e ela tá se achando Subidinha sobe, 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 desidinha desce, desce, desce E eu só, só, só olhando, só olhando, e eu só, só olhando, e eu só, só olhando, e ela tá se achando Ela chegou sozinha no forró Tanta gente pra dançar Ela ficou dançando só Ela chegou sozinha no forró Tanta gente pra dançar Ela ficou dançando só E eu só, só olhando E eu só, só olhando E eu só, só olhando E ela tá se achando E eu só, só olhando E eu só, só olhando E eu só, só olhando E ela tá se achando Subidinha sobe, sobe, sobe Esse dia desce, desce, desce Subidinha sobe, sobe, sobe Esse dia desce, desce, desce E eu só, só olhando E eu só, só olhando E ela tá se achando E eu só, só olhando 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 E ela tá se achando Alô dia, Guimarães Gravando tudo ao dia Em januário E é pela primeira vez Forró, moidão O swing da galera Swindão Swindão, Swindão Vem, senhor Chilé, chilé, chilé Hoje o chicote estrala até a madrugada Fora, viu? Bora, meu frão Vai, moidão Vai, moidão Ele fala que é o tal Mulherada paga pau A uma de pegão Outro dedo sem fechão Ele fala que é o tal A mulherada paga pau A uma de pegão Outro dedo sem fechão Tá levando gaia Tá levando gaia Além de ser de fruta Ainda dá uma de novaia Tá levando gaia Tá levando gaia Além de ser de fruta Ainda dá uma de navalha Ele fala que é malhado Que tem o corpo sarado Dá uma de machão E sua mulher com ricardão Ele fala que é malhado Que tem o corpo sarado Dá uma de uma chance, a mulher corrigada Tá levando Gaia, tá levando Gaia Além dos testes e fuda, ainda dá uma de navalha Tá levando Gaia, tá levando Gaia Além dos testes e fuda, ainda dá uma de navalha Tá levando Gaia, tá levando Gaia Além dos testes e fuda, ainda dá uma de navalha Tá levando Gaia, tá levando Gaia Além dos testes e fuda, ainda dá uma de navalha Ele fala que é o tal a mulherada paga pó Dá uma de pegar o outro dentro do seu colchão Ele fala que é o tal a mulherada paga pó Dá uma de pegar o outro dentro do seu colchão Mas tá levando Gaia, tá levando Gaia Além do ser de fruto ainda dá uma de navalha Tá levando o Gaia, tá levando o Gaia Além do ser de fruto ainda dá uma de navalha Ele fala que é malhado que tem o corpo sarado Tá uma de machão e sua mulher com ricadão Ele fala que é malhado que tem o corpo sarado Tá uma de machão e a mulher com ricadão Tá levando o Gaia, tá levando o Gaia Além do ser de fruto ainda dá uma de navalha Tá levando o Gaia, tá levando o Gaia Além do ser de fruto ainda dá uma de navalha Tá levando Gaia, tá levando Gaia, além de ser chifruta ainda dá uma de navalha Tá levando Gaia, tá levando Gaia, além de ser chifruta ainda dá uma de navalha Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau